Ô galera, beleza galera? Tô com uns parados lá pra ir na barriga do exame que eu fiz E eu vou dizer pra vocês Tem garro aqui... Ai! Garro no cu do cabelo, na barriga, dos peitos aqui, ó Olha só a situação Ui, ui, ui Ai, meu Deus Ai Nossa Senhora Ai, gente Que até precisa, eu vou dizer pra vocês Os outros aqui, eu fui tirando Pregando aqui Guardando aqui, ó aqui, amigo, esse aqui ficou todo engenhadinho aqui De tanto cabelo que garro no aqui, galera Cabelo pra todo lado Pensa na coisa Não é que dói A gente não tem que se não depilar, né? Vai assim, minha precisão Vai se apurar Aqui a mulher só falou assim, agora esse aí você pode tirar E eu falei assim, eu pensei que eu tinha tirado tudo Quando eu fui virou, tá, o que ele tem que irudou com a minha chiclete Não é brincadeira não, eu tô aqui na luta Galera, eu tô aqui no Hospital Clínica Brasília, né? Fazendo os últimos exames agora Cardiológico Pra eu poder Tá fazendo os Pra saber se eu posso fazer a cirurgia ou não E hoje ainda, galera Deixo marcada a cirurgia, né? De glaucoma nas vistas Com certeza E Sempre pegando com o dedo Dá tudo certo aí pra mim E Jesus, quero abençoar vocês também Que não pegam esse problema, essa doença não Que é muito sério E quero estar no vídeo próximo, hein, galera? Estar explicando pra vocês Os diagnósticos, assim, do começo, né? Eu vou falar de mim Que eu tenho um problema hoje De você falar pra vocês Com certeza Qual que você pode A prevenção que você tem que tomar O que você não deve tomar Foi o que eu não fiz E o que é que vocês fazem Galera, então fica assim, então Rindo pra não chorar Mas tô aqui satisfeito, viu, galera? Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tamo na luta aí Quem gostou Deixa seus likes nervosos no vídeo aí Inscreve-se no canal E mais um abraço Até o próximo vídeo, galera Se Deus quiser Falando sobre glaucoma Tchau, então Tô com Deus